Música Me mandaram um cartão muito bem escrito São Gonçalho é o festeiro do Santo Carlinho Música Eu cheguei lá na festa estava bonito A barraca enfeitada de flor de paimir Música São Josela num canto pitando num fito Santo Novo e bebendo na boca do li Música São Pedro gritava leilão de cabrito São Gonçalo cantava que nem piriqui Música Na minha chegada soltar o rojão Nós poupimentava e pegava na mão Música Me ali visitando com São Sebastião São José era o guarda do nosso salão São Joaquim com a bandeja Música Moio todo terno de São Sebastião Todo santo brigava naquele salão Música Terminou com a festa nessa confusão Quem saibou minha vida foi São Solomão Música 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 Música